Não vai querer, 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 não vai querer. Essas foram as palavras de uma médica do Hospital Evangélico em Vila Velha. A profissional ficou revoltada com o lutador de MMA, Rodrigo Dan, porque ele decidiu filmar com o celular o interior da unidade. Eu estou passando mal, o senhor é quase morrendo e a senhora não quer atender. Não, o senhor não quer atender, minha esposa. Eu estou passando mal, eu também não posso. Toda essa confusão começou porque o lutador procurava atendimento médico para a mulher. Ele diz que ela sentia tremores em várias partes do corpo e também formigamento nas mãos. Rodrigo pensou que se tratava do começo de um infarto e ficou indignado com a demora no atendimento. Como entraram com ela para dentro do hospital, eu falei, beleza, agora vão atender ela. Aí eu entrei logo atrás, já botaram ela em cima de uma cadeira sentada lá e ninguém veio para atender ela. Nesse momento, eu falei, não, não é possível que eles não vão atender ela. Minha esposa ia ir pedindo socorro. Rodrigo, pelo amor de Deus, chama alguém para me atender. Eu estou passando muito mal, Rodrigo. Quando eu fui na sala do médico, eu falei, doutor, atende minha esposa, pelo amor de Deus, está tendo um troço aqui. Eu estou vendo que o senhor não está atendendo ninguém em emergência, atende minha esposa. Se eu não sair daqui, eu não vou atender ninguém. Depois da confusão, a mulher do lutador foi consultada por outro médico que também estava de plantão. O problema foi resolvido, mas Rodrigo Dan afirma que vai processar a unidade. Eu vou denunciá-lo no Ministério Público, porque isso é uma vergonha, cara. A gente, num país desse aqui, pagando um plano de saúde caro, que eu pago há vários anos, venho para o hospital com a esposa passando mal e não ser atendida. Na recepção do Hospital Evangelico, outros pacientes também estavam revoltados. Esta mulher acompanhava a mãe, uma idosa de 88 anos. Uma falta de respeito, falta de respeito, porque tem três cadeirantes, um senhor ali está operado, gritando. Ninguém atende. Nos dois casos, os pacientes passaram pela classificação de risco e receberam esta fita amarela. A cor significa que o caso é de urgência maior, ou seja, o paciente tem prioridade e só vai esperar se houver casos de emergência. Mas, segundo este médico, um dos responsáveis pelo plantão no Hospital Evangelico na noite de ontem, nestes casos, o paciente tem mesmo que esperar. Cabe ao médico atender bem atendido. Naquele momento, a doutora, com testemunha de outra paciente, estava atendendo muito bem atendido a uma paciente que precisava de internação. E nós temos esse testemunho. E esse atendimento, muito bem feito pela doutora, foi interrompido por alguém que acreditava que o seu ente querido estava com uma emergência, quando, diante da classificação, não estava. Se eu tenho um grande número de pessoas que estão precisando de atendimento de urgência, eu vou atendendo, até que se chegue uma prioridade. E outra coisa, se chegar a dois infartados, ou dois acidentados, ou sete baleados, como nós já atendemos aqui, sete baleados de uma vez, talvez ela vai esperar um pouquinho mais, porque eu não vou ter que salvar a vida de alguém. Sobre a discussão entre a médica e o lutador, o representante da unidade disse que a atitude do rapaz não foi correta. Segundo ele, ao fazer imagens no interior do hospital, Rodrigo poderia expor pacientes que não autorizaram a gravação. Você filmar o atendimento de um médico atendendo uma outra paciente, invadindo a sua privacidade, a sua intimidade, naquele momento não é ameaça ao trabalho do médico ou ameaça àquela paciente que estava ali consultando com o médico. O que se consulta com o médico é de confiança entre o médico e o paciente. Não é uma pessoa que acredita que o seu paciente ou o seu acompanhante esteja passando mal, que não tem o conhecimento necessário de aquilo ali ser uma emergência ou não, vai entrando. E não é uma pessoa educada, uma pessoa pública, que é dentro do consultório filmando e ameaçando de filmar alguém. Isso não é ameaça?